O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Os motivos que desencadeiam essa doença são vários e também são várias as formas que a ansiedade se apresenta na vida das pessoas. E para esclarecer um pouco desse assunto tão amplo que convidamos o médico Caetano da Costa Souza. Boa tarde, bem-vindo ao ver mais. Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando sobre a ansiedade aqui, um assunto tão importante e tão presente nas nossas vidas. E como se disse, né? Tão presente, cada vez mais presente na nossa vida. Como é que é essa questão, assim? Existe mais diagnóstico ou realmente o contexto está favorecendo, digamos assim, para que surjam, que apareçam esses transtornos? É, de tudo um pouco, assim, né? A gente consegue identificar hoje em dia, já desde cedo, um quadro de ansiedade em crianças, já jovens. São muito frustrados em relação a expectativas e geram muita expectativa em relação a situações específicas, essa cultura imediatista que hoje todo mundo quer resolver os problemas para ontem e até em idosos, assim. Então, a gente, como a ansiedade pode se manifestar de diversas maneiras, a gente consegue, através de uma consulta clínica, realizando a anamnese, identificar um quadro de ansiedade, que, como dizem, é o maior do século, né? Hoje em dia, desde cedo, agora, a gente consegue identificar esses transtornos. E eu acho que é importante também, né, doutor, fazer essa diferenciação. Existe, sim, a ansiedade que é normal, digamos, aquela antes de uma prova, antes de alguma coisa, e o transtorno mesmo. Como é que é a diferença entre esses dois pontos? Muito importante essa tua pergunta, né? Porque o transtorno de ansiedade, ele se caracteriza quando essa preocupação, essa expectativa em si, começa a atrapalhar a nossa rotina. Então, aí, desencadear uma série de sintomas. E até físicos também. Exatamente, físicos e emocionais. Eu pego de sintomas simples, como uma simples náusea, ou até pessoas que chegam no pronto atendimento com sensação eminente de morte. Ele fala assim, doutor, eu não estou aguentando de dor no peito, tamanho angústia da pessoa. E aí, com a realização da consulta clínica, a gente identifica que ele está numa crise franca de ansiedade. Então, a gente está característico, o transtorno de ansiedade, quando essa preocupação excessiva associada aos sintomas, atrapalha o dia a dia da pessoa. E coisas comuns se tornam difíceis, né? A expectativa se torna tão grande que ele não consegue dar conta da situação em si. Então, aí, ele começa a ter falta de ar, série de palpitações, dores de cabeça, irritabilidade, taquicardia, náusea, insônia, né? E eu, como médico de família, e até em todas as faixas etárias, eu tenho identificado já em quadros de crianças e até em pessoas, assim, na terceira idade também, diagnosticando o quadro de ansiedade e tendo que iniciar o tratamento. E como identificar, realmente, uma crise de ansiedade e em que momento procurar ajuda? É, isso também é muito importante a gente estar orientando. Eu acho que, como a ansiedade se manifesta de diversas maneiras, eu acho que qualquer tipo de sintomas, por mais brando que ele possa ser, ele deve estar procurando alguma orientação médica, né? Porque eu costumo dizer que o pilar do tratamento para a ansiedade é a prática de atividade física, avaliação psicológica e também o tratamento medicamentoso. O que tem que estar associado a isso, né? É, principalmente a atividade física. Eu acho que a atividade física é a grande chave para o tratamento do transtorno de ansiedade, né? Porque tem muitos tabus em relação à medicação, as pessoas ficam muito preocupadas se vão ficar dependentes, em relação ao efeito colateral, né? Mas eu costumo dizer no meu consultório que a gente não tem que se preocupar com o tempo, a princípio. A gente tem que se preocupar em ficar bem. A partir do momento que a pessoa fala, ah, mas eu não quero tomar remédio. Eu pergunto, e o que você está fazendo para não tomar o remédio? Você está fazendo alguma atividade física? Você está tendo alguma atividade de lazer? Fazendo alguma atividade de relaxamento? Quanto mais você fizer isso, mais cedo eu interrompo a medicação. Porque a pessoa também, quando inicia um tratamento, costuma usar a medicação como a salvação, né? E não tomar outras atitudes, né? Exatamente. Tem que ter todo um complexo aí, né? E eu costumo dizer que a medicação é uma muleta. Ela te ajuda a manter de pé. Mas se você não sair do próprio lugar, não adianta nada a muleta. Você vai ter outra muleta, outra muleta. Então vai fazer atividade física. Não necessariamente ir para uma academia. Mas fazer aquela atividade física, ele faz bem. Uma dança, andar de bicicleta, uma natação, né? Ou simplesmente caminhar também de aérea, né? Caminhar, exercícios respiratórios, meditação, atividade de relaxamento. Isso auxilia muito. E quando a pessoa tem crises, né? Começa, nunca teve, histórico, digamos assim, tem a crise e ela começa a se tornar mais frequente. É, digamos assim, que ela vai ter o transtorno a vida inteira ou são crises realmente pontuais de ansiedade? É, a ansiedade, se não tratada adequadamente, ela pode até incapacitar a pessoa, né? Então por isso que é importante a gente estar fazendo o diagnóstico mais precoce possível, identificar o grau dessa ansiedade e agir de maneira mais adequada em relação a isso, né? Obrigada, doutor, pelas informações. A gente poderia ficar falando um monte, né? Mais de tempo, mas obrigada pelos esclarecimentos e ótima tarde para você. Obrigado, é um prazer estar à disposição.